E aí, povo! As promoções do AliExpress continuam, como eu falei pra vocês, vai até o dia 3 do 11 agora, o Choice Day. Depois disso, voltamos no 11 do 11, que é o maior evento do AliExpress. Vai até o dia 17, eles prometem muitos descontos, muitos cupons nessa data. E também tem a Black Friday, que vai do dia 23 até o 29, se não me engano. E a Black Friday também acontece no Brasil. Claro que nem tudo vai estar com um bom desconto, mas dá pra comprar muita coisa interessante. Inclusive, se você quer montar teu PC Game. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Hoje, ontem e hoje, eu passei lá no grupo do Telegram e do WhatsApp, montando algumas configurações de PC Game com peças com bom custo-benefício. Juntando preços no Brasil com preços no AliExpress. Venho mostrar pra vocês kits Xeon, ou na verdade um kit Xeon, e kit Ryzen com bom preço. Mas, adiciono pra vocês polêmica com a Amazon, porque esses envios internacionais estão gerando BO. Então, fiquem aí no vídeo pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Partindo aqui logo pra essa polêmica e também pra configuração mais cara. Que era a meta de 4 mil reais que eu fiz na minha mente. Eu estou usando um PC Ryzen com peças no Brasil e peças na China. A peça polêmica aqui é o processador Ryzen 5 5500. Esse aqui. Não coloquei nem de Kabum 1TB, nem coloquei do AliExpress. Eu coloquei um link da Amazon. Só que eu recebi uma dica de um inscrito, o Marcos, que ele falou que essa loja pode gerar um problema pras pessoas. Como tá muito difícil comprar no AliExpress processadores e peças acima dos 300 dinheiros, porque fica a 92% de imposto, eu escolhi a Amazon, o Ryzen 5 5500, que é um processador que eu sempre recomendei aqui. E só que esse aqui é um produto que não está no Brasil. É uma compra internacional. Segundo a Amazon, os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custo extra. Então, basicamente, você compra esse valor e espera que recebe na sua casa sem pagar nada mais. No próprio site você encontra essa informação. Como saber se terei que pagar as taxas de tributos? Se vir a mensagem, os tributos e taxas de importação estão incluídos, você não terá custo extra. Não se preocupe. É o que a Amazon diz. Nesse caso, você já está pagando os impostos de importação quando realiza o pagamento da compra. Só que, quando você vai ver mais a fundo e vê ali quem está vendendo, afinal, é um marketplace nesse caso aqui. Tem dois vendedores, se não me engano, vendendo esse produto. Vocês vão ver reclamações bem parecidas, tanto desse vendedor quanto do outro. Que é, quando o produto passa, tranquilo, vai chegar na tua casa de boa. Mas, existe o risco desse produto ser tributado quando chega no Brasil, que nem do AliExpress. E, nesse caso, é onde aparecem essas notas negativas, porque os vendedores simplesmente não pagam. Porque quem tem que arcar com os custos do imposto, no caso, se chegar no Brasil e for tributado, é o vendedor. E os vendedores, aparentemente, não estão pagando, estão deixando esse produto lá, esperando. Depois, 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 é que a pessoa resolve o problema dela com a Amazon e pega o dinheiro de volta. Você vai pegar o dinheiro de volta, mas vai demorar um tempo. É por isso que eu vou tirar do post, vou tirar o processador Ryzen 5 e o 5500. E vou colocar o outro processador que está no outro post que eu vou falar para vocês, que é o Ryzen 3, 3 e 300X. Por conta dessa polêmica, para evitar que você tenha problemas. Mas, contudo, entretanto, se você comprou algum produto no marketplace da Amazon, compra internacional, e está passando por isso. Eu te indico que você tente algo judicial mesmo, pequenas causas. O negócio é o seguinte, os tribunais têm entendido que a obrigação do marketplace é responder pelos parceiros que expõem. Ou seja, as mesmas responsabilidades que cabem ao comerciante são estendidas ao gestor da plataforma agregadora, que a ele se equipara como decorrência do ônus atrelado ao risco do negócio. Você pode tentar fazer isso sem advogado, ou também pode tentar fazer isso com a ajuda de um advogado. E, nesse caso, o advogado, em muitos casos, vai cobrar uma porcentagem pelo que você vai ganhar. E não necessariamente precisaria de você pagar um valor mesmo você perdendo, ou um valor antes de acontecer qualquer coisa. Então, procure mais se você passou por essa situação. Eu aqui vou evitar que você passe por isso e vou tirar, sim, o processador. Mas é algo para você ficar atento com o marketplace da Amazon e também compras internacionais. Eu entrei recentemente em um processo contra a Samsung em relação ao smartphone. Eu acho que vocês lembram alguma coisa assim, né? Que uns três meses atrás realmente demora, mas em breve vai ter vídeo sobre isso no canal. Firmão? Então, vamos continuar aqui agora com o PC. As outras peças, memória 2x8 da King Bank, R$4.000, ficando ali R$145, tranquilo. Então, 16GB por R$145, resumindo aqui. NVMe da Kingston é o que eu estou mais recomendando. Tem um outro também da Western Digital que vocês podem pegar no canal do Telegram. É só digitar aqui Western Digital ou WD, melhor colocar WD que tu vai achar lá. KC 3.000 está R$280. Tem um Hercule Deepcool AG400 RGB no AliExpress 118 no Brasil na Terabyte 130. Tem a fonte MSMAG A650BN. Está saindo R$300. Pagando os dinheiros. Essa fonte é a fonte ok para a placa de vídeo que está aqui, mas poderia ser uma fonte melhor. Se você pode pagar uma fonte melhor, eu recomendo que pegue uma fonte melhor ainda, tá? A placa de vídeo é uma R$6.750XT já no Brasil, aqui na Magaluz. E o gabinete é um CC 650 da Deepcool, mas aí é você que escolhe, né? Só coloquei aqui um exemplo. Está aqui o gabinete, está aqui a placa de vídeo, um MS Dual Fan, está aqui a placa mãe. E essa é a configuração, mas eu vou tirar o SYNC 500 e colocar um 3.300X, que é um pouco mais barato até. Esse PC com o valor do SYNC 500 deu R$3.800, ficou na meta dos R$4.000, mas vai ficar até mais barato com 3.300X. Agora, sobre a placa mãe aqui, é uma placa mãe simples, mas ela vai tancar, tá? Inclusive tem vídeo do Lipezito testando com 5.600. Vou deixar para vocês o canal do Lipezito na descrição. Ele está testando um sinemank com 5.600. Ele testou tanto com PBO, fazendo o processador consumir mais, e testou também em estoque. Em estoque, o 5.600 ficou melhor, ele não viu temperaturas altas. Já com PBO chegando a mais ou menos 100W, ele viu ali uma temperatura mais alta, cerca de 90 graus, tá? Como eu estou recomendando, na verdade, a um SYNC 500, um SYNC 300X, é bem mais tranquilo para essa placa mãe. Ou se você vai jogar em estoque mesmo, sem se preocupar com o negócio de PBO, overclock, também é de boa. Se dá certo com o SYNC 600, automaticamente dá certo com o SYNC 500. Agora está o PC que eu tinha avisado para vocês, com o SYNC 300X, uma meta de R$3.500. Acabou que ficou um pouco menos do que isso, o PC final ficou com R$3.200, tá bom? E o que eu usei aqui? Eu usei a mesma placa mãe, o mesmo valor, e o SYNC 300X saindo 300 dinheiros. Então vai ficar 300 dinheiros a menos também naquele post lá que eu acabei de mostrar para vocês. O SYNC 300X, sim, é um bom processador. Tem gente que fala, ah não, compro R$1.600, olha o cara que está falando para comprar R$1.600, meu amigo. Para quem quiser ver, tem um mega comparativo aqui no canal. Esse aqui com 16 processadores, inclui um SYNC 300X, inclui um R$1.600 primeira geração, inclui um R$1.600 AF, que é a segunda geração, que é idêntico ao R$2.600. É por isso que vocês vão ver o R$1.600 AF junto com o R$2.600, porque eles são processadores idênticos. E eu sei que na maior parte dos casos, mesmo em jogos e em alguns casos fora de jogos, o SYNC 300X é superior. Então eu não estou ali colocando um processador idiota para vocês usarem. Na verdade, estou colocando uma opção boa para vocês usarem dentro do limite do remessa conforme. Então você pode ver tanto aqui no Rainbow Six Siege, CSGO, você não vai ver o R$2.600 na frente. Na verdade, o R$2.600 compete com o SYNC 300X, não é com o SYNC 300X. Até o lançamento do i3-12100F, quem mandava nos 4-8 era o 3-300X, era o melhor processador. E ainda continua sendo porque não lançaram muitos depois. Então mesmo ele sendo 4-8, a arquitetura dele é superior e também instruções por ciclo. E o desempenho dele, single thread, é tanto superior em relação a R$2.600 que compensa ele ser 4-8, R$2.600 ou R$1.600 primeira geração 6-12. Eu sei que vocês são loucos por núcleos e por threads, mas dentro do valor limite das opções, o R$3.300X sim é uma opção mais interessante na maior parte dos casos. Algum jogo ou outro, tem aqui o Dota que vai ficar meio que empate técnico, mas mesmo assim no 1% low, o R$3.300X sai melhor. Em vários casos, o R$3.300X fica perto do R$3.600. Se você conseguir um R$3.600 no AliExpress, por exemplo, no dia 11, custando R$300 dinheiros, pode comprar o R$3.600 no lugar do R$3.300X, ou quem sabe um R$5.500 dentro do Remessa Conforme. Mas enquanto não tem, é o R$3.300X ou R$3.500X também. R$3.500X também é um 6-6, uma opção bacana. Mas podem ver aqui, tá? O R$3.300X, muito bom. E mesmo fora de jogos, como eu falei pra vocês, depois vocês veem o benchmark, tá? Por exemplo, um encode, uma conversão de vídeo aqui no Handbrake, o R$3.300X à frente do R$2.600. No Cinebank, que aí o R$2.600 ficou um pouco à frente do R$3.300X. Aí, em algum caso, outro R$2.600 pode ser interessante. Então, como eu falei, a relação de performance de cada núcleo do R$3.300X é bem superior a um R$2.600. Olha como que fica ali superior a um R$3.600, né? 30 pontos acima do R$2.600. Então, sim, o R$3.300X, pra mim, é uma das melhores opções dentro do Remessa Conforme hoje, junto com o R$3.500X. Não é o R$2.600, muito menos o R$1.600. Voltando aqui às peças agora, a mesma memória que eu coloquei no outro link pra vocês. Kingbank, saindo R$140. Lembrando que tem que ter o bote de moedas. Vocês sabem do bote de moedas, né? Depois vejam lá. Tem o Deepcool AG400 pra vocês usarem, mas pode ser até um pouco mais barato. Um Jonesbo de R$100, porque o R$3.300X nem precisa de tantas coisas assim. Mas de R$100 pra R$118, né? Tem a fonte, que é a mesma. E eu coloquei um RX 7600 por R$1.600. Mas, se você pode pegar a R$6.750XT, pega lá a R$6.750XT. Essa placa de vídeo aqui, ela tá na Pichal. Ela tem mais ou menos o desempenho de uma R$30,60, de uma R$40,60. É uma placa de nova geração, tá? É uma placa bem bacana. Tende a ficar mais barato. Mas, nessa parte de preço, tá muito interessante, porque não tem muita coisa no Brasil pra concorrer com ela. Então, tá aqui o PC Ryzen pra vocês. E, se quiser, pode melhorar a placa de vídeo ou piorar. Você pode colocar uma R$6.600 e ficar R$3.000 o valor, porque a R$6.600 tá custando R$1.200. Ou pode colocar R$6.750XT. E o último PC é um Xeon. E esse aqui foi uma média de R$2.500. E olha só o que temos aqui. Uma placa-mãe Macnish MR9A. Essa placa-mãe aqui tá saindo por R$287 dinheiros. Tem que ter moedas. Senão, não vai dar certo. Tem que usar as moedas que você tem. Os links que eu coloco aqui já estão com as moedas adicionadas. Mas, se você tiver querendo comprar outra coisa, é só ir no meu bot de moedas e jogar um link lá. Que ele vai te dar o maior desconto possível em moedas. E tem o R$2690 V4. Esse processador aqui é uma das melhores opções no mercado hoje. Tá um tanto caro. Eu admito. R$200, R$190 não é tão barato. Mas outra opção que seria parecida com ele seria o R$2667 V4, que tá mais caro ainda. Então, eu achei por bem colocar o R$2690 V4. E se você não conhece ele, tem um teste do PCzão. O PCzão fez vários testes com vários zinhos durante o canal dele. Então, você pode encontrar muitas opções lá de comparativos. Não só teste, mas comparativo mesmo. Então, R$2667 V4. R$2680 V4. R$2690 V4. R$2643 V4. E vocês vão ver na maior parte dos casos, o R$2690 V4. sendo igual ou superior a um R$2667 V4. E como que ele tá custando menos agora, então R$2690 V4, pra mim, acaba sendo a opção mais viável. Depende muito de preço. Tem hora que o negócio vende tanto, que o chinês vai lá e aumenta o valor. Tem hora que o negócio não vende tanto assim, aí o chinês abaixa o valor. Ele que sabe, né? Nesse caso, o R$2667 ficou um pouquinho superior. Mas, considerando tudo de preço e do desempenho médio, o R$2690 V4 é uma ótima opção. E outra questão também é da placa-mãe. Que o pessoal perguntou, pô, mas essa placa-mãe vai tancar? A placa-mãe de R$287 dinheiros? Não seria um AMR-9A Pro? Não. O PCzão também testou essa placa-mãe com esse mesmo processador. Tá aqui o teste do PCzão, R$2690 V4, no AIDA, com a AMR-9A. E ficou com a temperatura de 80, 90 graus no VRM que ele conseguiu, tá? Então, tá na média mesmo. A placa-mãe vai dar conta. Coloco pra vocês os links que eu tô falando aqui na descrição. O do PCzão, do lipezito. Tem feito um trabalho muito bacana em relação a essas peças de mais baixo custo. Às vezes eu acabo deixando de fazer. Então, tem outros canais que estão fazendo bons testes também, tá? Então, tranquilo esse kit aqui. O restante das peças é memória King Bank também. O Kingston KC3000, eu não coloquei a versão de 1TB. Na verdade, tá 1TB aqui, mas é porque eu esqueci de excluir, tá? A versão, na verdade, é de 512GB, que tá saindo por R$195. Eu coloquei o cooler Aigo Ice 400 SE. Se você for comprar ele, é uma dica aqui também pra vocês. Se tu vai comprar ele, como que tá abaixo dos R$100, o AliExpress não tem dado mais frete grátis pra produzir abaixo dos R$100. Pelo menos pra maior parte deles. Então, quando você coloca pra comprar, você vai ver um valor muito alto, até de R$80, por conta do frete de R$18. Mas é fácil você resolver isso, é só você colocar um produto pra somar os R$100 e vai perder esses R$18 de frete. Logo, o valor será R$62 e não R$80, tá? E qual peça que você pode colocar? Você pode colocar muito bem o 2690 V4. Você coloca o 2690 mais o cooler junto e vai ali dar o desconto, vai ficar um valor de R$250 com moedas. Bom, a mesma fonte é a MS-A650BN, que eu tô mais recomendando pelo preço dela. É claro que tem melhores opções no mercado, certo disso. E a RX 6600 na Kabum por R$1.199, tá bem aqui ainda, tá aqui ela. Tem essa versão aqui, tem vídeo no meu canal e eu tenho que fazer outro vídeo, porque quando eu fiz, valia uns R$2.000 por conta. Hoje tá muito mais barato e uma das melhores placas pelo preço. Então, tem a 6600, tem a 7600 e tem a 6750XT. E por falar na 6750XT, se você não é fã de AMD, o que você tem no mercado nacional pra ficar ali perto da 6750XT, é você colocar um A3060Ti da R6X, tá? Às vezes aparece com um bom preço, às vezes não, depende muito do caso. Mas na Kabum tem aparecido por cerca de R$1.900, deixa eu ver quando que tá agora. Tá R$2.100, se tivesse um cupom ficaria uns R$2.000. Inclusive, um modelador do canal comprou recentemente uma placa dessas. Então, ah, não gosto de AMD, Scana, qual a outra opção por R$2.000 pra colocar com essas peças aí? Também A3060Ti pra vocês. O modelo do DR6X é um pouco mais forte e em muitos casos pode chegar perto de uma 3070. É um modelo diferenciado aí, tem vídeo no canal de um modelo aqui, tá bom? Então é isso, não se esqueça de usar o bot do canal, esse aqui é o Scana 10 Seconds, o link tá na descrição. Se você tiver vendo um produto que não tá no Telegram ainda e você quiser ajudar o canal, manda o link lá pro bot, ele te dá um desconto de moedas maior do que o normal e você também me ajuda a ganhar meu dinheirinho aqui e continuar fazendo os vídeos como esse. E em breve farei mais vídeos ali de peças interessantes pra vocês. Inclusive, eu tenho que montar um PC que nem essezinho aqui, porque eu tô indicando, mas também eu vou trazer um PC muito parecido com o que eu tô falando pra vocês. Não só eu ficarei ali no papo, mas também mostrarei pra vocês funcionando. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!